Eu sempre morei em São Paulo e quando eu tava completando meus 16 anos de idade, completei os meus 16 anos de idade, eu queria começar a viver uma nova fase, né? Meus pais estavam começando a deixar eu sair, porém, eles sempre foram bem rígidos em questão ao horário, hora de chegar, hora de sair, essas coisas. Mas os meus pais tinham a hábito de sempre viajar pro interior, todo mês. Todas as vezes que eles viajavam, eles me deixavam com os meus dois irmãos mais velhos. Só que os meus dois irmãos mais velhos começaram a casar e a sair de casa. E automaticamente eu comecei a viver sozinha com os meus pais. Então, quando eles viajavam, eu acabava ficando sozinha. Aí, o que é que eu fiz? Na primeira vez que eu fiquei sozinha, eu liguei pra duas amigas e pedi pra elas, pra elas ele ir lá pra casa dormir. E chegou lá, elas começaram a falar, né? Dos barzinhos, dos lugares que elas iam e dos famosos bailes de funk. Tinha muita vontade de ir, só que eu pensei, cara, vamos, vamos. A gente foi. Chegando lá, nós éramos três. Uma das amigas, ela começava a passar a mais e falava, ah, não vou ficar no baile não, tal, vou embora. E como ela morava assim, bem perto do baile, ela foi embora e eu e minha amiga ficamos. A gente foi pro meio do baile, lá pra frente mesmo. E tava, tinham vários garotos atrás da gente, mas nenhum no meu tipo. Pelo menos eu não tinha visto ninguém. Até que começou a rolar uma briga atrás de mim. E nisso, no meio dessa confusão toda, teve um garoto que esbarrou em mim. E na hora que ele esbarrou em mim, eu tipo, olhei pra ele e falei, ei, calma gatinha, que tá atrás de você sou eu. Na hora ele olhou e falei, caraca, que menino gato. Ele deu um sorriso assim, ó. Eu desmontei inteira, sabe? E eu fiquei boba assim, minha amiga me puxou e a gente foi embora da festa depois do que aconteceu. Quando eu vi em casa, eu me peguei pensando naquele sorriso, naquele olhar, naquele garoto. Falei, meu Deus, eu tô apaixonada, foi amor à primeira vista. No outro dia eu fui pro salão e eu tava lá, né, contando pra minha cunhada e pra uma amiga que não era muito próxima de mim. A gente não tinha tanto contato, a gente se conhecia, mas não éramos amigas assim. E eu descrevendo, e eu contando, e eu sorrindo, e eu toda feliz, apaixonada, amor à primeira vista e tal. E essa menina que não era muito próxima de mim, começou a falar, ah, também quero dar um rolê com você, vou marcar de sair e tal, beleza, né. Nisso, nós marcamos de se encontrar, dela ir lá em casa e da gente se ver. E beleza, quando ela chegou lá em casa, ela tava rindo muito. E ela, e aí, como é que tá o boy que você conheceu e tal? E eu comecei a falar, ai, eu tô louca, não sei como que eu vou encontrar esse garoto, meu Deus, eu perdi o amor da minha vida e tal. E ela começou a rir e falou, cara, é esse aqui? E ela colocou a foto no telefone. E era ele, eu falei, como é que você sabe que é esse garoto? Ela falou, ó, com todas as descrições que você me falou, só podia ser meu irmão. Falei, seu irmão? Ela, seu irmão? Falei, nossa. E eu não sabia como ela ia reagir a isso, se ela ia ficar feliz, triste, se ela ia falar mal dele, falar bem, sei lá, né, o que poderia acontecer. E naquele momento eu falei, nossa, cara, eu fiquei com muita vergonha, nossa, fiquei com muita vergonha, que coincidência. O garoto é o irmão dela. Só que eles não moravam juntos, né? E ela pegou e mandou o meu número pro irmão dela e falou pra ele, ó, essa aí é do calma gatinho. E na hora que ela falou isso, ele já, menos de três minutos, ele me mandou mensagem. E a gente começou a conversar, conversar, conversar. E começamos a conversar muito e marcamos de nos ver numa tabacaria. Aí, beleza, eu lembro que foi em outro dia, eu passei na casa dela, gente, se arrumou, terminou de se arrumar. E fomos pra tabacaria. Chegando lá, a gente tava lá, ele me chamou pra ir na casa dele. Eu fui pra casa dele no mesmo dia, né, que é assim, eu gosto de dar um passo maior que a perto. Cheguei lá na casa dele, conheci a mãe dele, conheci o filho dele, sim, ele tinha um filho. A coisa mais incrível da festa da festa, que criança legal, inteligente. Isso era incrível, eu apaixonei, assim. E dali a gente meio que começou a ficar juntos e ele me convidou pra ir na festa de dois anos do filho dele. E na festa de dois anos do filho dele, eu conheci praticamente a família inteira dele. E ele me apresentou pra família inteira como mulher dele. E aquilo me dava segurança de que podia dar certo, de que a gente daria, né, uma bela família e ficaríamos juntos. E depois daquele dia, nós nos tornamos uma família mesmo, né. E era incrível. E o relacionamento que eu tinha com o filho dele era uma coisa de filho mesmo. Parecia que o filho era meu, era uma coisa de outro mundo. Era incrível o amor e o carinho que a gente tinha um com o outro. Até que eu descobri que ele também tava na vida do crime. E eu comecei a lutar diariamente pra ele, falar pra ele sair dessa vida, sabe. Pra ele honrar a família dele, que eu tava ali do lado dele pra ajudar ele, que o filho dele não merecia isso. E comecei a dar aquele suporte. E ele saiu dessa vida, né. Ele começou a querer crescer na vida, arrumar outro emprego. E a gente começou a ter um relacionamento, assim, perfeito. Era a pessoa que eu mais amava na minha vida. Eu nunca amei ninguém. Ele foi amor à primeira vista. E aquele sorriso apaixonante. Até que um ano depois que a gente já tava junto, a gente teve uma briga. Só que foi uma briga muito feia. Eu agi muito pelo orgulho, sabe. Eu fiquei muito chateada com o que aconteceu. Eu peguei tudo que era meu. E foi uma briga assim, boba. Não era algo assim, não. Não tem perdão, não. Desentendimento que todo casal tem. Resolvi pegar tudo que era meu, que a gente já tava morando juntos. E voltar pra casa dos meus pais. E, tipo, dar um gelo nele. Entendeu? E nesse gelo, ele não conseguiu se sobressair. Ele entrou num introspecto muito grande. Ele acabou se envolvendo com aqueles amigos da vida passada do crime. Enfim, recebi a notícia de que ele estava preso. Depois dessa notícia, é óbvio que eu fui lá visitar o filho dele. Falei com a mãe dele, mas... Não queria essa vida pra mim, sabe. Não queria essa vida de estar em presídio, visitando gente em presídio e me sujeitando a isso. Não era o que eu queria pra mim. Mas, até hoje, eu carrego aquela dorzinha. Eu sei que ele foi preso, é responsabilidade dele. É culpa total dele. Ele tá onde ele se colocou. Mas eu também penso que se eu também não tivesse sido tão rígida, tão autoritária. Se eu não tivesse tido essa atitude de pegar as minhas coisas e ir embora de casa, né. Não tinha necessidade de tudo isso. Foi mentalidade. Foi falta de maturidade. Se a gente tivesse ficado com raiva, mas cada um pro seu canto esfria a cabeça. Daqui a pouco a gente conversa. Com certeza, ele não teria voltado pra vida que ele voltou e não teria sido preso. E talvez hoje eu estaria com o grande amor da minha vida. Mas, é isso, gente. Tomem cuidado com as brigas, o nível de brigas, até onde vocês permitem. As escolhas que vocês fazem. E é isso. Oi, Mariquetes. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente fala sobre uma briga de um casal. E onde essa briga levou o homem, né. Bom, acho que a mensagem principal do vídeo é o fato de você saber resolver um problema dentro de um relacionamento. A culpa dele ter se envolvido com pessoas erradas é a responsabilidade dele mesmo. Então, isso prova que ele não mudou por ele. Ele mudou pela família. Mas a família era um suporte. Por isso que traz essa carga de culpa pra mulher. Porque ela sabe que era isso que motivava ele. Então, sem ela, ele se desmotivou. Então, é só uma mensagem mesmo. Pra gente poder estar sempre aprendendo a resolver os nossos problemas. Tá sempre resolvendo de uma forma madura. E quando você é casado, que você escolhe sair de casa. Você tá dando uma brecha pra mais coisas ruins acontecerem com muita facilidade. Então, eu deixo o vídeo de exemplo. Se já aconteceu algo parecido com você, manda sua história. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.